É gente, você acha que tá ruim pra vocês, né? Imagina aí ontem que fui na casa de um parceiro meu em outra cidade Aí eu fui de Uber, né, tranquilo Aí passei na frente de uma avenida lá, tinha um lugar grande Escrito Forró do Gerson Beleza, cheguei na casa desse brother Tinha lá uns três camaradas Aí eu falei, ó galera, encontrei um lugar ali Tava fechado, acho que era cedo, era seis horas ainda, né, devia abrir mais tarde Falei, vambora lá no Forró do Gerson Onde que é? Falei na avenida principal ali, pô É, dá uns 15 km daqui, vambora, vambora, vambora Vambora lá no Forrazão, deve começar umas oito, nove horas Beleza Galera reuniu, chamamos o Uber Entramos quatro no Uber Chegamos no fim do lugar, cara Fechado Mas que merda é essa que tá acontecendo, Fri, vê Forro de Gesso, tava escrito Forro de Gesso, não Aí a gente paga o Uber pra ir e pra voltar Cada um gastou 20 conto, pra não fazer bosta nenhuma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.